Música Meu nome é Caroline, mais conhecida por todos só como Carol E a minha história com Nossa Senhora, ela iniciou assim, há muitas décadas atrás Acho que muito antes de eu nascer, meus avós paternos eram muito devotos E eu tenho isso ainda muito vivo na memória Do meu avô assistindo às missas, sempre Foi até uma coisa que eu estava comentando esses dias Meu avô era meio surdo, então ele ouvia a missa muito alta E aquela é uma lembrança muito forte pra gente, sabe, da devoção e tal A minha avó tinha uma promessa que ela fez por um problema de saúde de um dos filhos dela Ela fez uma promessa que todo 12 de outubro ela rezaria uma missa em casa E ela foi até o fim da vida dela rezando essa missa no 12 de outubro Em devoção à Nossa Senhora, em agradecimento por uma graça alcançada Isso veio dos meus avós, veio com meus pais, da minha família materna também, sempre foi muito devota E eu fui aprendendo isso com todos eles Eu nasci na Bahia Aos 4 anos eu fui morar em São Paulo, capital E morei lá até os meus 20 anos Mas ainda assim, morando em São Paulo, quase todos os anos a gente se organizava Arrumava nosso carro, a família inteira Vinha 2, 3, 4 carros de familiares e vinhamos ao santuário Já vim de Romaria, já vim com parentes, com amigos, enfim A gente sempre dava um jeito de vir Em maio de 2012 eu mandei o currículo pra TV Aparecida, logo eles me chamaram E aí eu vim, fiz entrevista, toda aquela viagem, né? Porque é próximo, mas ainda assim tem toda uma questão Aí viemos, meu pai veio comigo Nos organizamos, viemos, fiz entrevista Passei E aí começou tudo Eu vim com a intenção de trabalhar, ficar aqui por mais ou menos um ano e um ano e meio Mas nesse período Nossa Senhora foi moldando a minha vida Ela foi fazendo com que os planos que eu tinha Que eu achei que eram os planos certos pra minha vida Ela me mostrou e falou assim Não, não é assim, eu que vou mostrar pra você como que sua vida vai decorrer a partir de agora Conheci até então meu amigo Fernando, que trabalha também na TV Tivemos uma amizade assim, logo de cara Em quatro meses nós começamos a namorar Nós começamos a nos conhecer mais, começamos a namorar E estamos juntos já há oito anos Agora em setembro também, coincidentemente, junto com o aniversário da TV Nós comemoramos oito anos juntos, entre namoro Em dezembro comemoramos cinco anos de casados Nos casamos no santuário Batizamos a nossa filha no santuário Enfim, toda a minha vida, a partir daquele momento que eu decidi sair da minha casa Foi guiada por Nossa Senhora Mas eu percebi muito ali O cuidado de Nossa Senhora na minha vida Nossa Senhora, pra mim, hoje, além de mãe, de protetora É nossa madrinha de vida Porque se não fosse por ela, eu não sei onde eu estaria hoje Eu não sei se eu estaria hoje com a minha família Hoje gestando a minha filha já há sete meses Estamos à espera da Luísa pra nascer em novembro Já temos a Júlia Que em novembro também faz quatro anos Temos a nossa casa, temos a nossa vida Graças a Deus, abençoada Aos poucos, construindo a nossa história Construindo a nossa família Aos moldes de como Deus e Nossa Senhora querem pra nossa vida E eu sou muito grata a ela por isso Sou muito grata a TV Aparecida Sou muito grata a Nossa Senhora, a Deus Em um momento em que eu não imaginei A minha vida tomar um rumo Que era o rumo certo pra mim A minha filha, ela nasceu praticamente no santuário Ela já com poucos meses, a gente já levava ela E a gente sempre fala pra ela Quanto é importante pedir pra uma amante de céu A gente sempre fala pra ela Que ela tem que pedir e ela tem que agradecer E não só tem que pedir Mas principalmente agradecer Agradecer porque Nossa Senhora cuida de nós Porque Nossa Senhora Que cuida do nosso caminho Nossa Senhora que Que cuida da nossa vida, né Da nossa família, enfim Aí eu sempre falo isso pra ela E com a Luísa até hoje eu converso Porque assim, a Luísa É uma história de tentativa de muito tempo A gente ficou mais de um ano tentando Eu passei por uma perda de estacional antes dela Que foi um momento muito difícil E eu pedi muito pra Nossa Senhora Naquele momento Todos os meses, naqueles momentos de angústia De estar tentando engravidar De querer dar um irmão pra Júlia De querer aumentar a nossa família Que sempre foi nosso sonho E todos os meses falavam Nossa Senhora Se não for o momento Acalma o meu coração Cuida do meu coração Pra pelo menos eu entender Que não é o momento Porque às vezes a gente quer muito uma coisa Mas Deus e Nossa Senhora Sabe que às vezes não é o tempo ainda De acontecer Então nesse período Eu sempre conversava com Nossa Senhora E pedia Se não for pra ser agora Que a Senhora cuide do meu coração E da minha angústia de querer Então a gente passou mais de um ano Nessa tentativa E quando foi agora em março Em meio ao início da pandemia Ela veio Eu ainda lembro no dia Eu tava na TV Eu fiz o primeiro teste Deu positivo Falei meu Deus No meio dessa pandemia Como é que vai ser Mas aí eu entreguei tudo na mão de Deus Nossa Senhora Eu falei bom Não sei se é um menino ou uma menina ainda Mas vai ser entregue às mãos de Deus Deus e Nossa Senhora Que vão cuidar dessa criança E vai ser o que eles quiserem Se em tanto tempo tentando Não veio E veio agora É porque tinha que ser Nossa Senhora pra mim é mãe É cuidado É carinho É proteção Nossa Senhora Acho que é tudo que a gente entende como mãe mesmo Eu vejo Nossa Senhora hoje como minha mãe Como minha protetora sempre Minha Das minhas filhas Do meu marido E de toda a minha família Desde sempre foi assim E sempre vai ser assim A nossa mãe, a nossa protetora e cuidadora